Uma receita deliciosa de panqueca light. Então você de casa não perca, anote os ingredientes. Você vai precisar de 4 xícaras de chá de leite, 4 ovos, 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral, 2 xícaras de chá de farinha branca, 1 xícaras de chá de aveia, leite desnatado e sal a gosto. Essa receita de panqueca é deliciosa, muito simples de preparar. Vamos lá, você vai precisar do liquidificador, vamos bater aqui a massa, vamos acrescentar aqui a massa, vou colocar o leite desnatado, vou colocar uma parte do leite e agora vou acrescentar, estou fazendo minha receita, aqui nós estamos preparando minha receita, pede 4 ovos, aqui eu acrescentei só 2 ovos, vou colocar também um pouquinho de sal, farinha branca, que é a farinha de trigo, também farinha de trigo integral, aveia e flocos e vamos bater esses ingredientes. já está pronta a massa, vou colocar aqui no recipiente, vou colocar o leite desnatado, já está pronta a massa, vou colocar aqui no recipiente, vou colocar o leite desnatado, olha só, a massa é bem cremosa e muito saborosa. Então essa massa é muito simples de preparar, uma receita diferente de panqueca, você pode fazer em fazer em casa, fácil, 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 sem nenhum problema. Agora, aqui eu já tenho uma panqueteira, já aquecida, então agora nós vamos colocar aqui no centro, uma concha dessa massa e aí é só girar, para preencher todo o espaço da panqueteira, olha só, feito isso você vai colocar no fogo baixo e deixar ela secar todinha, quando ela acabar de secar aqui, você só virar e aí já vai estar pronta. Mas eu vou continuar aqui preparando e daqui a pouquinho nós vamos voltar, vamos sair daí para finalizar essa deliciosa receita light para vocês, daqui a pouco eu volto. Então nossa receita já está quase pronta, a massa já tem aqui umas poções prontas, eu preparei um recheio, então o recheio é opcional, aqui eu coloquei alguns pedacinhos de frango picado, fritei com um pouco de manteiga light, vou acrescentar o pouco de cenoura ralada, vou deixar, dar uma douradinha aqui na cenoura, olha só, a massa aqui eu tenho mais uma massa, certo, está pronta aqui, eu vou só virar um pouquinho para o outro lado, olha só, fácil, ela desgruda fácil, fácil, então dourou um pouquinho de um lado, você só ia virar, já está pronta. Aqui o recheio, agora eu vou colocar um pouquinho do requeijão light, vou colocar um pouco do requeijão light, eu vou misturar, isso aqui é um recheio que é opcional, você pode aí criar um recheio de legumes, vagem com ceneira pitada, chuchu, e você fazer um recheio também aí, sem precisar usar nenhum tipo de carne, você pode também usar legumes. Aí você prepara o molho aí bem especial, o molho light, e coloca aí nessa sua receita. Então, feito isso, nós vamos rechear aqui as nossas panquetas lights. Olha só, colocar o recheio, uma quantidade aí bem generosa, vou enrolar aqui e vou colocar um refratário. Vamos preparar mais um. Receita deliciosa, muito simples, essa massa, ela fica bem macia, diferente da massa tradicional. A diferença dessa receita é realmente a massa, porque é saborosa, por conta do flocos, por tempo da aveia, fica muito, muito gostoso. Então, agora, eu vou colocar aqui também, um pouco de molho do tomate, para dar aí um sabor aí muito especial, e a panqueca também, para não ficar seca. Então, olha só. Bom, estão perguntando aqui se essa panqueca também pode ser doce, mas aí poderia deixar de ser like. Então, você, para fazer uma panqueca dessa doce, você teria que usar o açúcar light, tudo like. Então, essa receita é muito especial para você de casa, não deixe de fazer uma semana muito afetitosa, suculenta para você. Até amanhã, se Deus quiser.